Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil e eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, desafio de Sobex Solo do Duarte, aquela arena básica na conquista. Eu não vou falar mais nada, deixa o like, tem o link do sorteio na descrição e bora. Simbora que o desafio é de Sobex Solo com a skin do Caipira que eu tô jogando aqui, hein. Bora lá então, Sobex Solo, provavelmente eu vou enfrentar uma Belona, tadinha da Belona. Ou, véi, contar pro C aqui. Tô brincando, esse aqui é o sotaque mineiro, tá bom? Você que não é mineiro, você não sabe o cadinho do nosso sotaque. Belona não aguenta Sobex, né? Cês tão ligado que Sobex, o nome do Sobex é Solobex, que ele é um personagem cabuloso para solo, ele bate muito na solo. E eu tô com uma build diferentona aí, que traz Bancroft, outras paradas alucinógenas e tal, então, vamos ver se hoje essa partida aqui, ela vai até os 40 minutos ali, mais ou menos, pra gente ver essa build funcionando de verdade, tá bom? Então deixa o likezão nesse vídeo, se inscreve no meu canal, tem gente que tá assistindo e não se inscreveu ainda, se inscreve aí pra gente chegar a 100 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final desse ano. Acho pouco provável, mas a gente vai tentando, tá bom? Cadê a Beloninha? Tá numa modinha agora de solo fazer o buff azul sozinho, né? Porque eu fico até com medo. Já tô ali, ó. Já tô ali, se ela começar a fazer, eu vou roubar. Ai meu Deus, eu morri. Morri nada. Tentei roubar, não consegui. Tentei roubar, não consegui. Tinha um Thanatos ali, cara. O Thanatos esqueceu de fazer aquele XPzinho ali, ou eles combinaram que ele ia fazer o azul primeiro? Que estranho, porque eu acho que ele não fez nenhum speed, né? Será que a Belona chamou ele pra ajudar? Falou assim, me ajuda aqui, mano. O cara... Sei lá, que estranho. Tá numas modinhas diferenciadas. Um solinho fazendo azul, que eu vou te contar. Ok, Belona. É nóis, tá bom? Se você começa a girar essa merda, eu giro também. E aí você tem um perfect counter. Sem falar que sua back também diminui cura. O que é uma delícia. Eita! Skill 3, sua back aqui, ó. Redução de 50% da cura, galera. Sua back é muito forte. Diz que ele joga muito bem na sola. Vai fazer aí, Belona? Vou deixar, não. Não. Não vai, não. Não vai, não. Errei. Droga. Eita, tem um cara acelerando o carro ali igual louco. Não. Morreu. Foi a primeira, Belona. Falecida, Belona. Tranquilo, né? Settin' down, settin' down. O Vauspeck da Sisguin aqui, BR, era muito engraçado. Ele colocava em VG e falava... Como se ele estivesse colocando armadilha, tá ligado? É uma pena que eles cagaram a dubragem. Eita, bati sem querer. Não queria ter batido a skill ali. Eu não sei o que tá acontecendo. A maioria das partidas tem acontecido algo parecido. Um time vai lá e pega um monte de kill. O outro simplesmente não pega nada. E aí, o que que acontece? Você tem um time dano F6. Desesperadamente. Não, aí também não. Rodou aí também. Eu te jogo lá, ué. Tá doidona? O que é o Zeus que está acontecendo? Morri. Morri, cara. Ah, cara, eu fui parar debaixo da torre, sacanagem Fazer a malha mítica aqui pra dar uma porradinha nela É bom que já dá uma equilibrada ali, eles não vão ficar tão tristes assim Pô, cara, que sacanagem Parei debaixo da torre Vai pra lá Caralho, Belona, você tá jogando demais, viu? Tô impressionado aí, é muitos golpes no segundo Que que tinha aí, mano? Gank Roitland Tá, torre, mas aí você... Meu Deus do céu Não, mas é tudo errado, velho Aí cagou meu gameplay, velho Mata ela Nossa, mas tudo errado, o que que é isso? Nossa Meu Deus, quieto Que game que... Que isso? Uau, que game que incrível Não é aquele game que se diga Nossa, que game que incrível Que isso, cara Coisa mais estranha Que desajustado Ok, vamos pressionar essa solo aqui Já tem a malha mística O que que você tá querendo aqui, Belona? O que que você tá querendo aqui, Belona? O que foi, Belona? Fique quieto, Belona Tô com redução de cura Minha habilidade reduz sua cura, Belona Para de ser doida Para de ser maluca, Belona Para de ser maluca, Belona Para de ser maluca, Belona Fica difícil pra mim Para com essa doideira, Belona Eu vou tá, hein? Eu vou tá Eu vou tá Eu vou tá É só pra recuperar minha mana Só pra dar uma enchida na minha mana Eu vou bater Eu vou bater Eu não quero um Thanos na minha cabeça Cadê o Thanos? Cadê esse Thanos, cara? Vai cair na minha cabeça, eu tô nem aí, vai Vai, deixa ele cair Não tem problema não Ok, eu vejo você Você tá em uma espécie de cura Tudo bem Ó Deixa a Belona vir aqui Eu vou colocar uma vigia no meio da lenda Só pra ela Ela vai ficar meio assim Tipo, será que o Thor vai me gancar? Olha lá, olha lá Vou aqui Cara, é tão devagar, velho Fica ele tancando Fica ele tancando, tancando, tancando Ah Cheguei Confusão Confusão Recua Vou entregar a partida para os caras já Sober o que é, mano? Você acha que eu vou para morrer junto com vocês? Você acha que eu sou trouxa? Você acha que eu sou trouxa, velho? Você acha que eu sou realmente trouxa? What the fuck? Sai, mano, vaza Você acha que eu sou trouxa? Vocês trazem a teamfight para cá e você acha que eu vou entrar nela? Acho que eu vou pular ali no meio da galera ali para morrer Morre aqui todo mundo e perde a solo Acha mesmo, cara Comecei a jogar ontem Só vaza, mano Snaught Arena Snaught Arena, só vaza Controla direito sua lane aí no mid aí e fica quietinho Você acha que eu sou trouxa? Nunca Já fiz isso várias vezes Participei de teamfight que não era minha Hoje em dia Hoje em dia eu estou cagando e andando com esses caras Ok, o que mais? É nóis, Belana É nóis, pode correr para debaixo da torre aí Vai bem rapidinho para debaixo da torre Vai mesmo, entendeu? Olha lá, outra teamfight acontecendo ali, cara Eu não vou não Esse negócio de teamfight a todo custo Não é comigo não Não é mesmo Aqui, olha Top dano, top mitigação Sem ficar desesperado Vai farmar aí seus mapinhas aí, olha O que essa Belana está fazendo, cara Ela é muito doida Doidaça, velho Doidaça, velho Eita, pô, vai matar Vai Doida Doida louca Super doida Agora Agora eu não sei se eu volto à base Eu vou ficar para defender Ainda consigo defender essa wave de menino Só se eu tomar um gankzão aqui Aí eu estou ferrado Cancela isso Cancela isso Não quero isso não Pode vazar Dois patetas Vem fazendo não sei o que aqui, velho Ah, meu Deus Mano, que merda de teamfight Uma retardada é essa aqui, velho O Thor ainda me prende Oh, meu Deus do céu Credo, cara Aí perde o mid lá Não é lane Porque eles nem precisavam vir O povo melequendo Sai 4 mid Lógico Tem 4 no mid, cara É óbvio, cara É óbvio É óbvio Ah, estou seguindo aí, mano Seguindo aí, defendendo essa torre aí, mano Não estou nem aí, não Ok, o que mais? Eu acho que você vai lá, mano Eu estou seguindo Ah, eu estou seguindo Ah, eu estou seguindo Ah, eu estou seguindo Ah, eu estou seguindo Oh, shit Os ult não dava, cara Não tinha nem como eu sair ali Tentei ainda fazer alguma coisa Mas não rolava É uma pinha Vamos comprar um casco Vamos fazer um casquinho aqui É, como eu falei pra vocês Eu vou fazer uma build com Bancroft, tá Só que pra essa build com Bancroft funcionar A gente vai ter que fazer um fator Brazer nele muito forte Então vai ter que ter muita penetração Só que pra gente fazer penetração nele não tem problema Porque a gente pode fazer Pedra do Vínculo Com a Pedra do Vazio E se precisar a gente coloca mais um item de penetração, tá Mas neste momento aqui A gente já vai colocar Bancroft pra ela funcionar nessa build E a gente conseguir aplicar a quantidade de dano que a gente está querendo Tá indo bem Eu fico meio tonto quando acontece um monte de rotação de teamfight Porque eu fico assim, cara Tá sendo disputado o que ali? Tá sendo disputado só a teamfight em si? Porque isso não está evoluindo a gameplay Olha ali, vai ficar esse carrossel de correr atrás dos caras no mapa E vai pra uma lane E vai pra outra E vai pra outra E vai pra outra E o jogo não é estratégico E aí não tem graça na minha opinião Mas Ó Eles estão forçando uma briga ali em cima Por causa de um burn Presta atenção Se eles não ganharem lá Eles vão começar a ficar xingando É uma briga ali em cima Eu não tenho como ir lá, cara Os caras estão brigando por causa de um burn Deixa isso lá Tomara que eles ganhem Vou torcer pra eles ganharem Pegar a Isis Vamos torcer enquanto eu faço o meu pushzão aqui Ó Não tem como, velho O cara foi brigando por causa de um buff, velho Teamfight começa de uma forma estúpida Agora se o time adversário vem me gankar aqui Porque eu estou atacando a torre dele Está certo Faz uma teamfight por causa do Inimigo que está quebrando sua torre Ganhar a teamfight e ganhar a erina Boa Maravilhoso Fazer aí, Belona Na moral Acho que está chegando uma galera aí pra te ajudar E eu não quero fazer parte disso, não Bom, a Bancroft já está pronta O que eu vou precisar agora é de goldzinho Pra fazer a pedra do vínculo Ah, vamos ver Preciso da pedra do vínculo e da pedra do vazio Talvez eu faça um Priden só pra segurar um pouquinho Eita Que isso Ih, meu telefone desligou Droga Eu vou continuar puxando aqui Vou continuar puxando aqui E eles vão ser obrigados a defender de algum lado Tem que colocar o telefone pra carregar ali que descarregou, galerinha Pedra do vínculo Vou pro midzinho ali Essa daqui não vai ter jeito, eu vou ter que ir lá Tô fora, amiguinhos Recua, mano Que que é isso? Que isso, cara É um cara muito doido, velho Que que esse rato tá arrumando, velho Que que esse rato tá arrumando, velho Que que esse rato tá caçando, velho Que que esse rato tá caçando, velho What the fuck Snott Arena Bot Que que isso, cara Que que ele tá caçando, velho Que que ele está caçando, velho O que que ele tá caçando ali, mano Go to Arena, bro Vai pra Arena aí, mano Você quer ficar brigando o tempo todo Vai pra Arena, não posso fazer nada Defendi pra você A fiteira do mid que tava vindo Consegui fazer meu push ali na direitinha E ainda vim defender a esquerda, cara Pra mim tá tudo certo, entendeu? Se você não tá aguentando jogar uma partida de conquista Já aí, problema não é meu Eu tô aqui pra jogar conquista Se eu tivesse pra jogar Arena Eu tinha colocado na fila de Arena O cara quer ficar fazendo teamfight o tempo todo? Faça teamfight o tempo todo O problema é seu Mas eu não vou te ajudar Caralho, Belão Você tá bem pra caramba nesse gameplay O que você pode tá arrumando ele, velho Vou embora Que os caras virem aqui Quasei É, deve ser cabra canha aqui, não Ó, de novo, ó Tá lá Eu não vou lá Eu vou fazer o que lá, mano? Tá brigando pelo que aí em cima? Se foda, tá ligado? Eu não tenho que te proteger aí E tá trazendo os caras pra mim, ó Se ferrou sozinho, trouxa Fazer uma pedra do vazio agora Pra pegar mais penetração Viu como que o cara é doido? A teamfight acontecendo lá em cima Do nada Do nada E ele andando Aí eu não entro nessa teamfight pra ajudar ele Porque é óbvio Não tem por que entrar nessa teamfight Nossa, aquela do meio ali Eu tenho que ajudar O aneurysm tá tomando um pau da Belona Sai daí, mano Ok Não, nem foi o aneurysm da direita, não Ai, droga Tentei sair ali É uma pena É uma pena, cara Esse rato tá chorando demais, velho Desra, desra Quer ver? So toxic Oh my god Desquite Prendi no Pyromanche, cara Mas not arena Stop fight bot Meu Deus do céu, cara Você tá brigando O tempo tá Tá cagando Meu gameplay Cara, eu tô preocupado Meu telefone descarregou E ele fez um barulho Será que alguém tava me ligando Neste exato momento? Eu não vou entrar nessa teamfight Quer ver? Só de raiva Não vou entrar nessa teamfight Foda-se Os caras tão com buffs gigante de fogo Eu nem vou Não vou Vou puxar aqui minha sola Não vou Só de raiva Não vou mesmo Deixa eles se ferrarem lá Vai ficar brigando em mim aí Vai ficar pingando aí Fica aí pingando Tô nem aí Tô nem aí Double kill Vai, continua Faz a teamfight aí Com os caras com buffs gigante de fogo Vai Faz aí Não adianta explicar os caras Não adianta Você fala com os caras Os caras ignoram Eles continuam fazendo merda Então vai, continua Faz a teamfight aí Faz a teamfight aí Vai lá Vai lá Eu quero saber qual que é a desculpa Que eu não entrei Os caras tudo lá Shut up, kid What the fuck Stop fight Go to arena Caraca, velho Será que ele não entendeu Que não é pra ficar brigando Será que ele não entendeu Se bem que os caras Não estão com buffs gigante de fogo mesmo Então cai aqui, tá Então cai aqui, ternas Cai aqui, meu irmão Shut up Fica quieto Cala a boquinha Cala-te, lixo Segura aí Segura aí Segura aí Que o sobecão tá on Aqui, ô palhaço O que esse Thanos Tá na cabeça também Que ele ia sair o Thanos Que nem louco Ele ia Ia me matar Sei lá Alguma coisa assim Não Vou te matar assim Vou te matar assim Cara Eu vou Fazer um pushzinho Aqui na esquerda Acho que a Belona Vai fazer um push Na direita Lá Vou ter que tentar Descontar aqui Se o time fosse esperto Ele defendia lá pra mim A gente precisa daquela torre Não tem como fazer o push Aqui Porque o Hattmo tá aqui Droga Eu vou Fazer o Pride É, minha torre caiu lá Os caras Não vão defender Não tem problema Mas pelo menos A gente conseguiu manter Essa torre aí Durante muito tempo O que é uma vantagem Pra gente, tá Você manter torres de pé Elas dão muita vantagem Pra você O adversário Ele fica sem espaço Pra poder jogar no mapa Tá bom Não tem problema não Esse Raita de casinho Deixa ele Quanto mais ele morrer Mais risadas Eu irei dar Quero mais É que ele se Foda Sabe o que é o doido? Tipo, eu tô de malha mística Não tem como ele usar o piscar Tá ligado Aí ele vai ficar Batendo Só que ele tá batendo E eu tô de Bancroft E vai aumentando O meu poder E aí quanto mais Ele vai batendo Mais dano ele vai tomar Na hora que eu subir Na ultimate Então é melhor De alguma forma Tentar sair correndo Tem que sair vazado Cheguei Cheguei Errou 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 feio Errou Rude Peraí que eu saio daqui Que eu tô mal posicionado Ele se torna Oh meu Deus Agora essa teamfight Aconteceu De forma Legal Entendeu Não foi que uma palhaçada Sabe Forçando Num camp Qualquer Do jogo Sabe Não é Cara As coisas tem que fluir Mano Fluir Deixa fluir Deixa fluir A parada Precisa ficar desesperado Ah eu quero pegar Aqui Meu Deus Deixa fluir Amiguinho Tô aqui Eu não vou embora daqui Eu não vou embora daqui Não tem que conviver Comigo aqui Passando em cima Para dar vigia Poxa Maruca Bracão Recuei mano Vocês tão muito doido Véi Meu Deus Não posso fazer nada Tentei segurar Os caras Aqui ainda Eles não tem Limites Vem cá Vem cá Vem cá O Tânathus vazou O Tânathus vazou Meteu o pé Meteu simplesmente o pé Tem uma Isis puxando A esquerda Acho que ela já voltou Para a base Bem provável O Tânathus Meteu o pé O Tânathus Ele falou O que? Não tá dando pra bater Nesse Se eu for que eu bato Nele Ele Não morre Essa praga Fechar o meu Pride Porque aí eu pego Redução de intervalo E ao mesmo tempo Eu ganho escudinho Quando Quando eu subir Na minha ultimate Depois eu vou vender A botinha E aí eu vou comprar Mais um item De penetração Aí o que eu tenho Aqui de penetração Que pode me ajudar E pode ajudar A minha última Pitagórica Porque no caso É só que agora Não vai dar pra comprar Porque a gente tem que Comprar O A poçãozinha De Velocidade No caso O que que acontece Ela vai ajudar Dando Pro nosso time Também poder A gente também Já tem a Bancroft Como roubo de vida E a gente também Já tem a regeneração Da habilidade número 3 Então a gente pega Um sustain muito bom Com o Sobek E ela já tá quase pronta Na verdade Já já a gente pode Fechar ela ali E ao mesmo tempo Eu ganho penetração É 10% de penetração Não é muita coisa Porém é uma buildzinha Braser Eu também vou dar Um combo de vida E poder pro meu time Vai ser bem legal Ah, eu tô pra jogo 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 Tadinho Oh, double kill Tadinho, ele bateu ali Tentou desesperadamente Tentou desesperadamente E recuperar um pouquinho De vida Mas não deu Amiguinho Não deu Eu só não tô fazendo Anticura, galerinha Porque eu já tenho 50% de anticura aqui E aí Lá do outro lado Não tem tanta cura Assim pra eu fazer Um anticura Tá Meu time já tem Anticura aqui No caso Então eu não preciso Fazer Anticura Porque eu já dou 50% de anticura Merda Do nada Aparece os aportes Fala sério Do nada Do nada Você aparece Nossa Zerra morreu Uma bosta Vamos fechar aqui Os nossos ativos E Comprar uma Poçãozinha Pra gente pegar Mais 10% De redução de intervalo E aí A gente tá com a build Completa A malha mística Eu vou deixar ela ali Porque ela tá Sendo um elemento De aplicar dano Também no adversário No final de partida Vocês vão ver Que eu peguei bastante dano Embora o Anulis Esteja top dano aqui Isso quer dizer Que ele tá dando Muito dano Porque eu também Tô aplicando Muito, muito dano Isso por quê? Porque a build Tá equilibrada Ela tá com bastante Poder também E também a questão A gente tá tirando O HP do pessoal Ali com a malha mística O que ajuda bastante Pra você pegar eliminações E ajudar o seu time Então eu não vou Tirar ela da build não Deixar ela ali Ela é uma ferramenta Muito boa Só que Sinceramente Eu acho que a gente Não ganha essa partida Não Esses caras São muito afobados Principalmente Esse Ra aí Ele é afobadão Ele é afobadão Ele é abobado Ele é afobado Não saem esses aí. Tchau. Vai ficar todo morto lá. Ok. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Deixa eu dar uma rotação na minha habilidade aqui que você vai ver. Ah, não deu tempo. Muito controle, cara. Muito controle, cara. Quase que dá pra mim ali. Se dá pra girar, eu levo esses caras. Bom, a gente já pegou o que em cima da Belona, pelo menos. Muito controle, cara. Ah, droga. Boa, gente. Já matou o Cabracan, ó. Boa. Boa. O que esse rato tá reclamando, velho? O rato tá chorando demais. Muito choro, hein. Muito choro. Muito, muito choro. Muito, muito choro. Muito choro. Muito choro desse rato. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Dependeu de um pouco. Fazer esse pushzinho aqui. É um pushzinho. Tinha que eu cheguei, tinha que eu cheguei. grupo de N cópia Pois é, Dona, é esse. Um aliado foi derrubado, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Tem que não considera esse inimigo errada. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Segura o sombeque que ele tá bem cabuloso. Você não vai fugir. Ok, eu vei. Não vai fugir. Os caras simplesmente não tem o que fazer, cara Na hora que o lagartão, o crocodilo Cabuloso sai das águas Não tem muito o que fazer, não Eu acho que não tem, cara O Hylian é muito doido, ele tá se jogando No meio dos caras Infelizmente é isso É, Cabracan, aquela hora lá tinha uns caras pra te ajudar, mano Agora é só eu e você Pode vir o Tantz também, não tem problema não Já começou errado Eu encaro os dois, meu irmão Eu encaro os dois Eu tô sem MP5 Que é um grande problema pra mim Tenho que trazer Poçãozinha Pra tentar resolver essa questão A build tá muito boa A gente tem bastante penetração E é uma penetração que a gente ajuda o time também Né Então De certa forma Tá uma build que Que dá suporte pro time E ao mesmo tempo Eu consigo aplicar Incomodar o adversário Se eu quiser ir pra cima De um mago ali Ou o Tantz Ou até mesmo Ficar incomodando aquele Hatch Mano, eu consigo Recuando O Hatch só tá se matando O Hatch só tá se matando, cara O Hatch só tá se matando 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 O Thor tá a ficar, mano. Oh, meu Deus do céu. Vou reportar o Ra. Reporta o Ra. E o Thor. Triste, mas eu sabia que não ia dar pra ganhar não, os caras são muito afobados. O tipo de jogador que acha que tem que ir pra cima com tudo, jogar todas as skills e é isso aí. Tô jogando bem pra caramba. Enfim. Por favor. Obrigado. Vamos reportar o Thor por não ajudar a equipe a defender. Não quis ajudar. Defender o Titã. Entregando a vitória propositalmente. E o Ra eu vou reportar por feed intencional. Quando o cara fica indo pra cima dos outros, mesmo que ele não declare que ele tá indo pra cima dos outros de propósito, pra mim é feed intencional, entendeu? Pra mim é simplesmente feed intencional. Terminei com 12 vigias, 40k de dano mitigado, 40, 288. 29k de dano. Como eu falei pra vocês, eu tava dando bastante dano, 29,447. Infelizmente... Isso é bizarro cara. Man. Wtf. 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 Depois ele vai ficar nessa choradeira aqui, tá bom? Deixa o likezão, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu e fui!